Música O momento que nós celebramos ao reino dos reis, o Senhor dos senhores a Jesus nosso Senhor e Salvador que é tão lindo tão lindo que agora virar condição para esse Deus eu te digo que você fechar os seus olhos mais um instante os seus olhos fazer uma reflexão nessa manhã porque até aqui o Senhor vem nos ajudar porque é Ele que tem nos abençoado desde o princípio Ele era um velho aquele que vemos e ouvimos o filho e o ingênuo do pai Ele é o amado Cristo o filho é lindo o Espírito Senhor o Espírito Senhor Glória a Deus Jesus 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 Lindo, 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 lindo és Glória, glória é de todo Jesus 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 Lindo, 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 lindo és Glória, glória é de todo Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória é de todo Jesus 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 Lindo, 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 lindo és Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória é de todo Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória é de todo Jesus 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 E pode ver, e pode ouvir Jesus O bladder Jesus Jesus Êh Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória é de todo Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua a faça em Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua a faça em Deus. Eleva a salvação de Deus Mostra a terra e veja É o rei da praia que tem Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu sinto Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Aleluia 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 Mas a cabeça é bonito Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Amém. 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 Depare de São Paulo, Senhor. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada te atrever Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Já em Te confiarei, eu nada teverei Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está E um dia voltará, e o céu vai nos buscar Já em Te recarar, ao mesmo que Ele está Nem Te confiarei, eu nada teverei Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está E um dia voltará, e o céu vai nos buscar Pra sempre reinar, aleluia Vem Jesus 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 Jesus, 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 para a planta hora vencer com Jesus. Jesus, 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 para a planta hora vencer com Jesus. Jesus, 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 para a planta hora vencer com Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, de frente eu irei, pois eu sei que me desfaz. E um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia! Amém